Estamos também no YouTube, vocês podem escanear o QR Code aqui ou aqui Vocês podem ver nosso programa sempre, nesses dois sinais, QR Code 1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca Gente carioca Gente carioca O grande crítico musical Ricardo Cravalbim nomeou ele, elogiou ele como o rei da voz O rei da voz atual E eu concordo, nosso grande amigo, amigo mesmo, já trabalhamos juntos, camarim juntos Fez vários programas meus Márcio Gomes, tivemos na sua estreia um horário novo, lotado teatro, claro, Rio Lotado, gente, imperdível Vamos conversar com ele? Pois é, o sucesso Márcio Gomes, teatro lotado Nós já estamos quase no palco Quase no palco Olha o final, parabéns Márcio Gomes Para esse grande espetáculo que você proporcionou a gente Uma matinê de alegria, de amizade, de emoção Márcio Gomes Minha emoção é grande A saudade é maior Eu voltei Márcio Gomes Vê Vê E a mulher é tão linda E a mulher é tão linda Olha, tudo é igual Olha, talvez a diferença é só o local Porque o público é incrível, né? Você vê que hoje a emoção foi assim Borbulhou, né? Nessa plateia aqui do Claro Rio E eu, Rés, com todo o coração Eu digo, minha vida é cantar Você sabe que eu até, antes do espetáculo Não estava muito bem disposto Eu falei, ah, meu Deus, será que eu não estou bem Hoje para cantar? O palco cura, sabe? Eu me renovo e estou muito bem Estou muito feliz Cantando as minhas canções românticas Que o público, às vezes, tem saudade, né? Porque são canções eternas E, realmente, muita qualidade Muita letra E muito amor Você troca de repertório assim? Troca Sempre? Troco sempre Você faz aqui no improviso mesmo, né? Não, no improviso também No improviso ensaiado, claro No improviso eu faço uma parte Sem ensaio Sem ensaio Mas todo espetáculo é um novo espetáculo Quando eu fiz a temporada do Eternas Canções Me perguntaram Mas você é o mesmo título? É o mesmo show? Eu falei, não É só o mesmo título O show vai ser sempre diferente Quando te chamaram o rei da voz Isso te dá uma responsabilidade? Olha Se eu me autotitular Seria pretencioso Mas eu acho que Quem falou isso Sabe de tudo de música É o Ricardo Cravalbim Que me deu esse título Do novo rei da voz Mas, assim Eu digo que é uma Por eu ter Um culto à voz Porque a voz Ela caiu em desuso Pós-Bossa Nova Não se precisava De ter vozerão Para cantar Era uma coisa O canto Assim Coloquial, né? E não era Da era do rádio Todo mundo tinha a voz Era Vinha do lírico Para o popular E eu resgatar isso Também é muito interessante Porque tem que ter espaço Para todos Tem que ter espaço Para o intimista E tem que ter espaço Para o teatral E dramático, né? Como eu No seu espetáculo Você vai ter convidados Também, como você falou De vários estilos Vários estilos Vai ter música popular Vai ter instrumentista No próximo espetáculo Teremos um grande tenor Chamado Eric Guerreiro Que é diretor Do Teatro Municipal Uma grande voz Vocês verão Uma maravilha Que ele vai fazer Junto comigo E teremos também Cantoras do rádio Obviamente Ellen, Luciene Brevemente estarão Junto comigo E tantos outros cantores E instrumentistas, né? Você já tem Um convite internacional Breve? Eu tenho Eu tenho até que Pode divulgar Dia maio Dia 27 de maio Já estou com o show Marcado em Alcobaça Portugal Eu e João Paulo Ferreira Que é um contra-tenor brasileiro Que radicado Em Em Alcobaça Portugal O senhor, Vitória Você tem assim Músicas da Broda Você gosta também? Olha, eu gosto Mas o meu Eu adoro Eu adoro Eu cantei muito Umas coisas Eu cantei uma Do West Side Story Que era o Somewhere There's a place for us Bom Fui agora fazer Já nem me lembrei Maria Maria Não é isso não O nome desse música também é There's a place for us A time A place for us Time together Tem que lembrar, né? Mas eu gosto muito de musical Agora o meu público Gosta mais Que eu cante em português E Porventura Em alguns momentos Em espanhol, né? Elas chegam uma hora antes São tão carinhosas Elas fora Delícia É um público fiel Amoroso E eu agradeço Todos os dias Por ter Esse público Ter me abraçado, né? Me abraçou Me respeita Me defende Merece tudo Me segue Sabe como é? Até nós estamos seguindo ele Hoje aqui Claro que estamos Querido amigo De longa data Pois é Olha, um abraço Descansa Acabou de sair de cena Vocês viram Então vai descansar Merece Esse gogó de ouro Olha, gente carioca Yes Aniversário do Rio de Janeiro Que o Rio de Janeiro Seja abençoado Que tudo de ruim Que passe por aqui Vá embora Porque a nossa cidade É maravilhosa E gente carioca Diz isso pra vocês E viva a cultura Sempre Viva, viva Um beijo Pois é Márcio Gomes Diretamente do Camarim Para o gente carioca Em primeiríssima mão É isso aí O Fernando Resch Para o gente carioca Moisés Pedrosa Acabando Um espetáculo lindíssimo Desse Emocionado Muito emocionado Cada vez Que a gente faz Um espetáculo Com Márcio Gomes É uma emoção Diferente E assim Inexplicável Muito lindo O público Maravilhoso A presença do Resch Assim Depois do show É uma beleza Você Na Sul Na Norte Funciona Sempre Sempre Pô, demais Demais Inclusive A partir de agora Esse foi o primeiro Da temporada Que é o ano todo Uma vez por mês Márcio Gomes Convido a todos A participarem dos próximos Você gostou, Resch? Sempre Trabalhamos em várias empreitadas juntos Sim, com certeza O rei do cariocando Nem sempre É uma estrada longa Que vai passando Vai passando E a gente vai até onde Deus quiser Obrigado pela sua presença Do nosso Gente Carioca Você é sócio já Muito obrigado Um abraço a todos Sempre volta Lembrando Um momento Feliz Desses que o coração É de mim Essa é a nossa canção A me lembrar O nome de alguém Que vai voltar Quando a música Como a história Que alguém escreveu Até parece que a gente viveu Falar de gote É falar da música É falar do som Falar do teatro Nós que fazemos musicais A gente luta com isso Muita luta Muita luta Essa pandemia Deixou todo mundo Bem defasado Em termos de cultura Em termos de trabalho De amor De cura Eu acho que a cura Está nisso aqui Nesse retorno Graças a Deus Essa covid está indo embora Já foi E a gente está podendo Voltar Ao nosso ofício Que é o ofício Mais lindo do mundo Que é poder entreter Essa plateia E é uma felicidade Poder estar vendo As pessoas voltando Aos poucos A receber esse amor Que a gente tem Para passar para elas Porque a arte Nada mais é Do que amor Puro Energia E eu acho Que a gente O ser humano Necessita dessa troca Tanto nós Que estamos em cena Quanto vocês Eu hoje estou de plateia Vou receber essa energia Também que é necessária Agora uma fofoca rápida Você e o Márcio Cantam muito em casa? Não Ele canta mais Eu sou mais preguiçosa Mas ele canta sempre Eu sou realmente Mais preguiçosa que ele Olha Já começou a chamada Para o pessoal Subir Mas cara É um prazer Estar aqui com vocês Saudades de você Que bom Saber que você está aí Firme e forte O negócio é esse Minha gente Energia Olha Muita positividade Para a gente Né Boa tarde Querido Eles estão lá no Boa tarde Essa animação Um beijo gigante Para todos vocês E vão me assistir Mamma Mia Que eu estou em cartaz Até o final de março Lá no Vila de Mó Que está incrível Obrigado pela presença Você é gente carioca Carioquiza E parabéns para o Rio Hoje gente 458 anos Da minha cidade Que eu mais amo E viva a Gótia Valeu É dia e noite Eu também Eu vejo a vida Pela luz Dos olhos teus Bom Conversar com a Missa É um sucesso É um sucesso A gente A gente É um truco Com você Sempre em bons teatros E esse Amir Que tem esse Golgó de ouro Também Está fazendo falta No cenário nacional Sim Está tudo perfeito Está tudo perfeito Está tudo perfeito Mas eu agora Estou descansando um pouco Agora Participando assim Assistindo Prestigiando E aplaudindo Tanta gente boa Que tem aqui Dos espetáculos Aqui no Rio de Janeiro E no Brasil Você é um cantor Que canta realmente Tem um vozerão Todo mundo já sabe disso Agora eu te pergunto Essa modernidade Esses estilos novos Como é que você vê isso? Olha Eu acho que cada um Está defendendo Do seu lado Eles Talvez os novos Só tenham Aquilo Para oferecer Nós mais antigos Tínhamos talvez Mais voz Mais presença Tudo isso Que é muito mais Participação humana Mas Cada um Está defendendo Do seu lado Um dança com o corpo Um canta com a voz Um canta com o bumbum Como é que você vê É isso aí É verdade Cada um Oferece Para o público E se satisfaz Com o que tem Não é isso mesmo? É Você é o samba? Eu sou o samba ou não? Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo Sim senhor Quero mostrar ao mundo Que tem o valor É isso aí meu querido Que bom te ver É isso aí Para a gente carioca Sempre brilhando É isso É nosso grande amigo Almir Sancler Presente em todos os espaços É a voz de ouro É o rei da voz também Por que que não? Almir Sancler É a força Da música popular brasileira Obrigado pela presença E você gente carioca Obrigado Gente carioca É o que é de bom E você está representando Muito bem Não deixe Que mares pequeninos Venham transformar Os nossos destinos O peixe é pro fundo Das leis Primeiro é preciso julgar Pra depois Bom conversar com o Luciano e Franco É um prazer A MP está toda se reunindo aqui hoje No Teatro Claro Net Para ver Márcio Gomes Quem é Márcio Gomes para você? Márcio Gomes para mim é o maior cantor do Brasil Há décadas que não surge Uma voz tão perfeita Tão linda Tão potente E um ser humano de primeira qualidade O que ele tem de bonito na voz Tem de bonito como pessoa E hoje a estreia dele aqui No Teatro Claro A gente espera que seja Por uma longa temporada Como ele já fez no Imperato Seis anos A gente espera que ele faça aqui também Eu realmente Não perco os espetáculos do Márcio Eu tenho uma pasta Já devo ter uns 70 ingressos guardados Porque eu guardo e coleciono Eu admiro muito o Márcio E gosto muito desse teatro Esse teatro aqui é o teatro mais bonito de Copacabana É muito importante se apresentar aqui nesse espaço E muito obrigada a você, Fernando Resch Tem um detalhe Tem o espírito aqui da Tereza Raquel Ela está com a gente aqui É verdade Até hoje ela está aqui Só isso já vale tudo, né? Só isso já vale tudo Tereza Raquel é um nome inesquecível Na arte e na cultura do Brasil Luciano e Fran Cantora está onde? Em casa Em casa Indo aqui, vindo aqui Rarissimamente saindo E... Só nada de especial Está fazendo falta Muita É, mas eu ando assim com... Acho que eu ando com preguiça, sabe? Acho que é isso Já cantei tanto, né, Fernanda? Agora já mereço descanso Esse gogó de ouro Vai me dar sorte amanhã no teatro Cândido Mendes Amém, com certeza Agora também canto Claro, claro Você tem múltiplos talentos Você é apresentador, é ator, é cantor É um espetáculo Obrigado, você é gente carioca Ah, sou E hoje é aniversário da nossa cidade Viva o Rio de Janeiro Viva e vamos em frente Hoje eu já cansei E pra você Não ser ninguém O passado não foi o bastante Pra lhe convencer Que o futuro Seria bem grande Olha quem eu encontro aqui Patrícia Moiano Que maravilha te encontrar Depois de um longo carnaval Inverno, verão Como dizia minha mãe Um longo e tenebroso inverno Nem me fale Eu em casa morando sozinho É Agora eu estou em cartaz No Cândido Mendes Graças a Deus Maravilha Toda quinta às oito Maravilha Estou fazendo Times Square Música de João Roberto Kelly Canto, dano, dano, falo bobagem O que eu quiser Mas você a vida toda A gente se conheceu no Hermine Eu nem conta Nem conta aqui lá Meu irmão mais velho Nem conta Você fazendo o que Patrícia? Você é uma grande atriz O sangue do teatro você tem Eu estou aposentada Graças a Deus Eu parei Você parou Eu parei Depois de quarenta e oito anos Vem A gente encontra gente mais jovem Trabalhando com a gente Eles tem muita força Mas como a gente ficou Essa parada, né Então a gente volta Com a força deles Eu trabalho com gente mais jovem Sempre, né Agora não tem mais jeito Mas hoje eu vim ver Belo Márcio Que eu nunca vi ao vivo Eu estava falando com o Gótia Que eu nunca vi o Márcio cantar Nunca vi um show dele Pela primeira vez Eu estou vindo para ver Ele lota em perato, né Ele é o máximo Ele é o máximo Esse horário é bom para o teatro Topacabana, quatro horas da tarde Se todo mundo fizer Uma matinê no meio da semana É, uma matinê Como a gente fazia Como eu fiz com Eva tudo As quintas, né Era as quintas Às cinco horas da tarde Duas sábados Duas domingas Você lembra disso? Terça, domingo Nove por semana Nossa Terça, quarta Duas quintas Uma sexta Duas sábados E uma domingo E ninguém dizia não, né E lotava Ninguém dizia não Ninguém dizia não Estou cansado Ninguém dizia Obrigado Para a presença No Gente Carioca Você é Gente Carioca Parabéns Sou de coração Sou Carioca da Gema Parabéns ao Rio de Janeiro Parabéns pela importância Da sua mãe Bárbara Leodora Grande crítica Ela e Amichowski Graças a Deus Sempre falavam bem de mim Muito obrigada Muito obrigada Lendária Bárbara Obrigada, Resca Um prazer em te ver Ela fez uma crítica Um violista no telhado Fiquei até emocionante Tenho até hoje Na minha cabeça Está guardado lá Obrigado Obrigado Boa tarde Meu amor Quando me beija Sinto o mundo Me virar Vejo o céu E a terra E a terra A rua Os seus olhos Vem do mel E a verdinha flor Eu sou pobre 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 Mas me vira O seu amor Minha sócia Minha parceira Dos musicais Minha grande amiga Paula Godard Paula Godard Em pé ainda Está cantando e dançando Cantando e dançando Representando Fazendo tudo Que Deus está Permitindo Ainda está em cartaz Com o musical Estamos com o musical Chamado Times Square Todas as quintas-feiras No Teatro Cândido Mendes Das 20 horas Espetáculo diversificado Com humor Com alegria Com luz Com requinte Com tudo que há De bom aí dentro da cultura Bom Até quando Um passarei me falou Que vocês vão fazer Num teatro da prefeitura É verdade isso? Em abril? Pode divulgar Ou ainda não pode? Não Ainda não podemos divulgar A data, né? A data A gente não pode divulgar Mas Provavelmente A gente vai para um teatro Aí Grande O teatro legal E vocês serão avisados Teve o convite? Teve Teve o convite Fomos convidados Para levar o Times Square Para lá Vamos ver o que a gente faz Vamos ver a data Vamos ver tudo direitinho E vocês vão ficar sabendo Já existe um próximo projeto? Sempre, né? Sempre tem, gente Não pode parar Eu fiz uma vez Um documentário E falei que O show só pode parar Na hora As cortinas Só podem fechar Na hora Que eu for embora Desse planeta Então cedo Eu não vou, né? Bom, parabéns Sua existência Obrigada Parabéns a você É um grande É um grande Artista de musicais Profissional Bom Bom pagador Bom patrão Bom tudo E é diretor Dora dos sindicatos artistas É muito importante É verdade Obrigada a você Obrigada ao gente carioca Que está sempre com a gente E vamos aí assistir O queridíssimo Márcio Gomes Vamos falar gente talentosa Não aguento mais tanta gente talentosa Gente a toda hora Vejo Luciano e Franco Almir Sinclair Vladimir Cabanas O grande cantor Professor de voz Grande amigo nosso Shows à vista Sempre Sempre shows à vista O próximo Será um desafio Para mim Eu vou fazer Três tenores Da MPB Adivinha quais Aguinaldo Timóteo Rayol também Rayol também E Altemar Dutra Eu vou englobar os três E vem muita surpresa por aí Já tem o teatro Ainda estou negociando É meu Eu não É meu empresário João Luiz Azevedo Negociando aí a casa Com certeza Vai ser uma grande surpresa Gente João Luiz Onde olha Encontro ele É uma loucura Até no metrô ontem Né velho Até no metrô ontem Onde eu ando Encontro ele Que loucura A gente anda Se esbarrando muito Mas que bom Que bom Bom Qual o próximo projeto seu Dia 16 e 17 Ou 15 e 16 de março Daqui a duas semanas Eu vou estar no Bridget Blair De novo No teatro Bridget Blair Fazendo na quinta-feira Eliane Faria Cantando o papai Paulinho da Viola E na sexta-feira Fazendo a Isabela Isabela Garcia Isabela Bicalho Cantando Maria Bethânia Maravilha Fora isso Vamos fazer Vladimir Cabanas Em abril Nesse show Que ele anunciou Que vai ser lindo Dos três tenores Vamos fazer o show dele Os três tenores Em Curitiba Em Curitiba Eu estou abrindo Quase que uma produtora Em Curitiba Eu estou levando Cinco shows Para Curitiba A partir de maio Então eu vou estar Fazendo cinco shows Em Curitiba No Teatro Fernando Montenegro O negro não consegue Produzir no Rio de Janeiro A gente está produzindo No Rio, Curitiba, São Paulo E muito mais E em abril Eu estou no Rival Com o espetáculo Odária Que é um espetáculo De Macumba Sob Macumba Com uma música maravilhosa E aí a gente vai comemorar O dia de São Jorge Ogum Lá no Rival No dia 21 de abril Sexta-feira Dia de Ogum De São Jorge No domingo A gente comemora No dia 21 Para quem quiser assistir Odária Tem que correr Porque os ingressos Já estão à venda Há um mês E já Aquela parte VIP Do Rival Já não tem mais Então quem quiser assistir Odária Corre Os ingressos Estão sendo vendidos Pela Simpla Do Teatro Rival Então é isso Por enquanto é isso Mas vem muita novidade Tive um papo Ontem com o humorista De voltar a fazer humor Tem coisas boas voltando Fora isso O programão do João Toda sexta-feira Pela rádio Pop Rio FM Que você esteve lá Me dando prazer Da sua visita Dá pra ficar horas Falando da gente Falando do que Nós estamos fazendo No momento Divulgação Muita gente participa Tem Milton Cunha E todo mundo Milton Perriã Milton Cunha E a gente começou lá Com a sua companheira De programa Gente Carioca Que foi a Cida A Cida que me incentivou A começar Num programa de rádio Que eu não tinha Habilidade nenhuma Eu não sabia Como começar E ela me acompanhou lá Participou dos primeiros Meses de programa Depois ela foi ver A vida dela Eu fiquei lá Me largou lá Sozinho Saúde Você sempre Gente Carioca E viva a cultura Viva Voltando E hoje assistindo Márcio Gomes Que era abrindo Um horário Maneiríssimo Bacanermo Que já deu muito certo No Imperato Ornomé E com certeza Aqui pela Casa Bonita Que a gente vai ver Aqui hoje Com certeza Vai ser mais um sucesso Do Teatro Claro Rio E mais um sucesso Do Márcio Gomes Porque porra Quatro horas da tarde Quarta-feira em Copacabana É pra lotar o teatro Bom Obrigado A sua existência Obrigado A sua divulgação No seu programa E viva a cultura E assim chegamos ao final Final de uma semana Pós Carnaval Voltamos a trabalhar bastante E lembrando a vocês Estamos em todas as redes sociais É só colocar A gente Carioca Se você não viu no dia Sexta pra sábado Meia-noite Canal 6 da NET NET TVC Rio Você pode ver a gente Pelas redes sociais É muito fácil Qualquer horário Qualquer horário E lembrando-se E lembrando sempre a vocês Estamos do lado de vocês Da cultura De um programa bonito Especialmente Elaborado pra vocês Direção Daniel Chinitz Minha colega Eu e Cinda Moraes Estamos fazendo um programa Tudo forte pra vocês Sempre 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 E breve Novidades Do campo Teatral Porque nós estamos Terminando a temporada No teatro Cândido Mendes Times Square Música de João Roberto Kelly E voltaremos Em um outro teatro Da prefeitura Se Deus quiser Em abril Estamos chegando lá E até semana que vem Volta lembrando Um momento feliz Desses que o coração É de mim Essa é a minha canção A me lembrar O nome de alguém Que vai voltar Quando eu amo a música Como uma história Que alguém escreveu Até parece que Ser meu bem